Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 64ª aula da nossa série da Escavadeira Rebocável. Então agora a gente já está indo para a finaleira do nosso projeto. A gente já fez todas as peças, praticamente todas as montagens, faltando só a última montagem, que é a montagem 001. E na última aula a gente começou ela e agora a gente vai dar continuidade aqui. Eu não sei se nessa aula a gente vai concluir ela, mas acredito que mais, se não nessa aula, na próxima aula a gente já conclui ela. Tá bem? Então olha só, já estou aqui com o nosso projeto aberto de referência. Venham aqui em abrir pessoal, no SolidWorks de vocês, venham na área de trabalho, na nossa pasta aqui, PMSC, selecionem montagem e abram a montagem 001. Então aqui está a nossa montagem. Se esse cilindro de vocês aqui ele recuou, é muito simples pessoal, entrem aqui, eu não sei, isso é um bug que tem naquele cilindro ali, não sei se de vocês está acontecendo isso, no meu sempre acontece, tá? Até eu poderia arrumar aqui, abrir ele, trocar o cilindro, arrumar, ver o que está acontecendo, mas não tem problema, tá? Então eu vou vir aqui na montagem 026, eu vou abrir ela, e eu vou dar só um salvar aqui, e ele já arruma ali, tá? É um bugzinho que tem aqui nessa montagem do cilindro, certo? Bom, então olha só, na última aula a gente colocou esse pino aqui, e agora o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o parafuso aqui, ó, com a arruela e a porca, tá? Então deixa eu ver aqui qual é o parafuso que vai ali. É um DIN 931 M6 por 55. Então é um parafuso, cabeça restavada, rosca parcial, M6 por 55. Então agora, pessoal, eu clico no botão direito aqui em cima, ó, e venham aqui em isolar, ó. E agora deixa eu só ver qual é o raio, o diâmetro aqui, ó, 42, então o raio é 21. Então eu vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça aqui, vou vir em componentes, e vou pegar a arruela DIN 125 A6.4, que é uma arruela lisa para parafuso M6, ó. Então botão direito aqui, vou girar, posicionar, vou selecionar esse furo aqui, esse aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, essa face aqui, ó, distância de 21, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse plano aqui, esse aqui, e vou colocar paralelo, ok? Fechar aqui e vou ocultar. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL opcional, deixar a seta em cima da arruela aqui, e vou arrastar para cá, ó, selecionar aqui fora, posicionar, selecionei esse furo, esse aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Vou arrastar para cá, vou desmarcar aqui, vou selecionar essa face, esse plano, e vou colocar distância de 21, ok? Vou selecionar esse plano, esse aqui, e vou colocar paralelo, ó, ok? Vou fechar aqui e vou ocultar, ó, então orientação de vista, isométrica aqui. Vou vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar aqui DIN 931, M6 por 55, ó, e vou largar ele aqui, ó, botão direito, vou girar. Poderia ser o DIN 912 também, pessoal, não tem problema, tá? Mas como a gente seguiu um padrão de utilizar o DIN 931 aqui, vamos colocar ele. O DIN 912 é o parafuso alho em cabeça cilíndrica, que a gente utilizou na aula passada. Então vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora aqui, aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou pressionar ESC, para cancelar a ferramenta. Então agora inserir componentes, procurar, vou selecionar aqui na nossa pasta componentes, ó, o DIN 985, M6, ó. Vou largar aqui, que é uma porca, cestavada, autotravante. Então posicionar, selecionei esse furo aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Agora essa face, essa face, já encontramos a relação de coincidente. Agora aqui, aqui, vou colocar paralelo, ok, vou fechar e vou sair do isolar. E pronto, pessoal, tá aqui, ó, perfeito. Aqui fechou perfeitamente também, ó. Ó, deu certinho ali a medida do nosso pino. Nesse aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Por que que eu utilizei o parafuso aqui, ó, ele é o cabeça... Se eu olhar por baixo aqui, ó, o parafuso que tem aqui é um parafuso Allen, cabeça cilíndrica. Por que que eu utilizei ele? Por causa do acesso, pessoal. Ó, o acesso é mais fácil aqui, eu segurar aqui, eu coloco o parafuso Allen aqui, tá? Entro por baixo aqui, coloco aqui. E aí, aqui por cima, eu aperto com um cachimbo, tá? Ou com a chave de boca aqui, essa porca, entenderam? Então foi por causa do acesso, porque tudo isso a gente tem que pensar. Eu não conseguiria acessar com uma chave de boca aqui, ó. Talvez com uma de cachimbo, talvez, se eu usasse um parafuso cabeça cestavada. Mas aí o que que eu preferi? Usar um parafuso Allen aqui, ó, porque daí a chave Allen, ela é bem menor. Para a gente acessar aqui, eu coloco ela aqui, travo ela na parede aqui, ó, tá? E depois, eu aperto aqui por cima, tá bem? Então é tudo isso que a gente tem que pensar. Só que, claro, na sequência, ó, na sequência, esse pino aqui, ó, até depois na ordem aqui a gente vai mudar, mas esse pino aqui, ele vem antes desse aqui, ó, tá? Então, eu coloco aqui, eu coloco esse cilindro nessa peça aqui, deixa isso aqui solto, ó, e depois eu coloco essas peças aqui, entendeu? Então tem toda uma sequência de montagem aqui. E esse pino aqui vem primeiro, então, por isso, ó, por causa do acesso. Eu poderia acessar por cima aqui também, ó, colocando a chave por aqui, ó, ó, por baixo aqui, e segurando lá e apertando aqui em cima. Então tudo a gente tem que pensar, por isso, na questão de acesso, pra manutenção, pra montagem e tudo mais, tá bem? Por isso que eu, mas, enfim, eu abri esse parênteses aqui só pra dizer pra vocês porque que eu utilizei um DIN 912 aqui, que ele tem um parafuso Allen cabeça cilíndrica. Diferentemente de aqui que eu utilizei um parafuso, por exemplo, aqui um parafuso DIN 931, tá? Porque aqui eu consigo acessar facilmente com uma chave de boca ou um cachimbo, certo? Então, orientação de vista isométrica. Então a gente pode pôr aqui agora esse pino, ó, vou colocar esse pino aqui embaixo, ó. E o código dele é 006 e depois vai essa peça aqui que é 007, ó. Então vamos ir aqui, ó. Deixa eu só ver se não tem bucha aqui. Deixa eu ver se não vai bucha aqui, pessoal. Ah, vai bucha aqui, ó. Aqui vai, ó, deixa eu ver qual é o código dessa bucha, é 140. Tá vendo que vai uma bucha ali, ó, de bronze, ó. Ó, tá certo, porque esse pino aqui, ele vai girar, ó. Então ele vai girar dentro dessa bucha aqui. 140 é o código dela. Então vamos na nossa montagem aqui. Selecionem, pessoal, a montagem 003, ó. Botão direito aqui, isolar. Tá? Então aqui vai uma bucha, ó. Então vou inserir componentes, procurar, vou selecionar peça na nossa pasta, aí vou pegar 140, que é o código da bucha. Ó, aqui tá ela, ó. Então vamos avaliar, medida. Esse diâmetro aqui, ó, de 35, é o mesmo diâmetro aqui, ó, perfeito. O ajuste é feito na hora do detalhamento da bucha aqui dessa peça, ó. Montagem, posicionar, selecionei essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de concentro, agora vou arrastar pra cá, vou desmarcar aqui, ó. Vou selecionar esse plano, esse aqui, vou colocar paralelo. Ok. Fechar aqui, vou ocultar. Vou vir em posicionar, nem precisava ter fechado aqui, ó, fechei por costume mesmo. Então vou vir em largura, selecionar essa face. Essa aqui. Agora essa. Essa e essa. Já centralizou ali, ok, e vou fechar aqui. Então agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, deixar a seta aqui e vou arrastar pra cá, ó. Vou vir em posicionar, selecionar essa face, essa aqui. Já encontramos a relação de concentro, ok. Agora vou desmarcar aqui pra exibir os planos, selecionar esse plano. Esse aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, ó. Ocultar. Então agora vou vir em posicionar. Posicionamentos avançados. Vou selecionar essa face aqui. Vou selecionar aqui, ó, largura, ó. Então selecionei aquela face lá. Agora essa aqui. Agora essa. E essa. E ele já centralizou. Ok. Vamos fechar aqui. Perfeito. Vamos sair de isolar. E agora sim, pessoal. Eu vou inserir aqui, ó. Só pra gente ver, ó. O diâmetro aqui é 31. E aqui na bucha também, ó. Perfeito. Perfeito. Então agora eu vou vir aqui. Montagem. 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 Perfeito, pessoal. Tá certo. Certinho aqui, ó. Ó. Perfeito. Tá? Então aqui a jogada é o seguinte, ó. Quando esse cara aqui, ó, se mexer, ó. Tá vendo ali que o pino vai girar com ele, ó. Tá vendo, pessoal? O pino ali, ó. Gira com ele, ó. Claro, vocês não vão conseguir ver aqui, ó. Tá? Mas se eu exibir os planos aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Tá? O pino, nesse caso aqui, quando eu girar isso aqui, esse conjunto todo, o pino vai girar junto aqui, ó. Por quê? Porque ele tá travado aqui. A gente vai colocar o parafuso aqui. Então o pino vai girar e o contato do pino vai ser com a bucha aqui, ó. Tá? A bucha de bronze, porque ela tem... Na verdade, a gente usa essas buchas. Eu já expliquei aqui ao longo da série que essas buchas, elas são utilizadas porque o bronze, ele tem uma alta resistência ao desgaste. O bronze, que no caso, ela é uma bucha de bronze. Então eu expliquei pra vocês nos outros vídeos aqui que ele tem uma alta resistência ao desgaste, tá? Então por isso que a gente utiliza essas buchas, que elas duram mais tempo. Certo? Além disso, isso aqui é pra lubrificar, ó. Vai a graxeira ali e lubrifica dentro da bruxa, da bruxa, da bucha. Se eu exibir os planos aqui, pessoal, selecionar esse plano aqui, ó. Eu vou... Eu vou selecionar aquele plano ali, tá vendo? Vou vir aqui em cortar, ó. Na verdade, não é esse plano que eu tenho que selecionar. Eu vou ocultar os planos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu abrir essa peça 006 aqui, ó. E exibam nela o plano frontal. Selecionem ele, exibiram. Aqui tá ele, ó. Podem arrastar mais pra cá, ó. Podem salvar, podem fechar aqui. Aqui tá ele, ó. Ó. Agora selecionem ele e venham aqui em cortar, ó. Vista de sessão. Deem OK. Ocultar. E olha ali, ó. Casou perfeitamente, pessoal. O canal aqui, ó. Quando o cara colocar a graxeira aqui, e ele colocar a graxa, a graxa vai lubrificar esse canal aqui, ó. Tá? Da bucha ali, ó. Certo? Então é isso aí que é pra acontecer, ó. Então vou desmarcar aqui. Perfeito, deu. Perfeito ali. E eu já posso colocar a graxeira aqui nesse caso, ó. A graxeira e também os parafusos aqui. Então vou pressionar Ctrl, manter Ctrl funcionado. Selecionar essa peça. Essa aqui. Botão direito. Isolar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui qual é o nome da graxeira. É graxeira M6 por 90, ó. Então vamos ir aqui em inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. Na pasta componentes, eu vou pegar aqui graxeira. Graxeira M6, ó. E vou largar ela aqui, ó. Então botão direito, vou girar. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concentro. Ok. Vou arrastar pra cá. Agora, pessoal. Se eu vir aqui, ó. E botar a opção sombreado com arestas. Eu consigo ver os pontinhos aqui, ó. Então vou selecionar esse pontinho aqui, ó. Ali, ó. Um pontinho preto. Achem de vocês aí, tá? Selecionar essa face. Vou colocar coincidente, ó. Ok. Vou vir aqui. Vou colocar sombreado. Vou desmarcar aqui pra exibir os planos. Vou selecionar esse plano. E agora eu posso selecionar essa face aqui, ó. Vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui, ó. E ocultar os planos. Perfeito. Agora vamos ver aqui. Deixa eu ver. Qual é o parafuso que vai aqui, ó. É um M8 por 65. Então vamos ir aqui, inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. Na pasta componentes, eu vou pegar a arruela de 125 a 8.4, ó. Que é a arruela lisa pra parafuso M8. Então eu vou girar aqui, ó. Deixa eu só ver antes disso qual é o diâmetro aqui. O diâmetro é 52. Se é 52 o diâmetro, o raio é 26. Então vai ser a distância ali pro centro. Então montagem, posicionar. Selecionar esse furo, esse aqui. Já encontrando a relação de concentro, ok. Vou desmarcar aqui. Vou fechar aqui. Vou abrir essa peça, pessoal. Abrir peça na posição. E eu vou exibir o plano superior. Selecionar aqui, exibir, ó. E vou salvar e vou fechar. Então agora eu vou selecionar aqui, posicionar. Vou selecionar esse plano. Vou ocultar os planos. Vou selecionar essa, aquela face ali, distância de 26. Ok. E vou fechar aqui. Então vou pressionar Ctrl, manter Ctrl opcionado. Deixar certo em cima da arruela. E vou arrastar pra cá, ó. Posicionar, seleciono esse furo. Esse aqui, já encontramos a relação de concentro, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui. Vou colocar paralelo. Ok. E agora eu vou selecionar essa face aqui. E esse plano. Distância de 26. Ok. Vou fechar aqui e vou ocultar. Orientação de vista isométrica. Agora inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E na pasta componentes, eu vou pegar aqui DIN 931. Ó. DIN 931 M8 por 65. Ó. Aqui tá ele. E vou largar aqui, ó. Botão direito. Vou girar. Posicionar. Selecionei essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de concentro, ok. Agora essa face aqui. Essa aqui, já encontramos a relação de coincidente. Agora essa face. Essa aqui, vou colocar paralelo. Ok. E vou pressionar ESC. Então agora inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. DIN 985 M8. E vou largar aqui, ó. Botão direito. Vou girar. Posicionar. Selecionei essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concentro. Agora essa face aqui. Essa aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Agora essa. Essa aqui. Vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar aqui. Então orientação de vista. Isométrica. Eu vou sair de isolar. Pronto. Agora, pessoal. Eu tenho que colocar essa peça aqui, ó. Que é a peça que está aqui dentro. Que ela é só um espaçador ali dentro. Que é a peça 007, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Eu vou selecionar essa peça. Essa e essa. Botão direito. Isolar. Agora eu vou vir aqui. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E na nossa pasta aqui. Eu vou pegar a PP007. Vou largá-la aqui, ó. Posicionar. Montagem. Posicionar. Selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concentro. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar esse plano. Esse aqui. Vou colocar paralelo. Ok. Vou ocultar. Vou vir aqui em posicionamento avançado. Largura. Vou selecionar. Essa face. Essa aqui. Agora essa. E essa. Ok. Fechar aqui. Pronto. Ela fica uma folga assim mesmo, pessoal. Não é para ela entrar justa ali. Sair de isolar. Orientação de vista. Isométrica. Ó. Pessoal, uma coisa importante, ó. Quem quiser. Bom, mas por final eu mostro isso. Eu ia mostrar para vocês como deixar essa parte aqui, ó. Ela é flexível para vocês mexerem aqui, tá? Para vocês fazerem isso, vocês têm que entrar aqui na 004. Entra nela aqui. Só que aqui ela não está flexível, ó. Terei que fazer aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Vocês entrem aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, os cilindros, ó. Deixa eu ver se é o cilindro. O cilindro zero. Esse aqui está flexível. Deixa eu ver aqui. Não. Teria que selecionar a montagem toda aqui, ó. Bom, no final lá eu mostro isso para vocês, tá? Vocês têm que vir aqui, ó. E tornar a montagem flexível. Deve ser que vocês não conseguirem mexer ela lá. Tá? Mas eu não conselho vocês a fazer isso. Porque tranca muito o Solidworks. Mas mais para frente aqui eu mostro. No final eu mostro para vocês aqui. Para vocês mexerem esse braço aqui, ó. Nesse sentido aqui também, ó. Nessa montagem. Caso queiram mexer aqui, tá? Bom, vamos ver aqui o que está faltando agora. Eu posso colocar essa peça aqui, ó. E esse grampo R de 20 milímetros. Essa peça aqui é a 008. Então vamos colocar ela. Na verdade é só uma trava aqui, pessoal. Manual, tá? Porque na verdade o cilindro já vai estar recolhido quando ela está assim. Então não é para ela cair. Mas o cilindro aqui é uma trava. É uma medida de segurança colocar aquela trava ali. 008. Então, ó. Vou vir aqui em inserir componentes. Procurar. Vou selecionar a peça e vou pegar 008. E vou largar aqui. Então posicionar. Vou selecionar essa face aqui. Essa aqui, já que é uma translação de concêntrico. Ok. Agora eu vou selecionar essa face. Essa aqui, já que é uma translação de coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui. Pressionar ESC. E eu vou abrir essa peça aqui, ó. Exibir. Essa peça aqui, pessoal, eu coloquei ela de 1045. Na verdade ela pode ser 1020, tá? Mas eu acho que ela está sendo utilizada em outras partes do projeto. Não tenho certeza, tá? Então deixa ela com 1045. Mas poderia ser 1020 tranquilamente, tá? Então, ó. Posicionar. Vou selecionar aqui, ó. Esse plano. E agora selecionem essa face aqui, ó. Coloquem paralelo. Ok. E vamos fechar aqui, ó. Ocultar. Peraí que ele veio pra trás aqui, ó. Tem que cuidar, pessoal. Porque ele pode vir pra trás aqui, ó. Se vocês puxarem muito, ele acaba vindo, tá? Bom, agora eu vou botar o grampo aqui. Vou clicar com o botão direito em cima dessa peça. Isolar. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E vou pegar aqui, ó. Na pasta componentes. Grampo R. De 20 milímetros. E vou largar ele aqui, ó. Então posicionar. Selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concentro. Coloquei. Agora eu vou selecionar aqui pra exibir os planos, ó. Vou selecionar esse plano aqui. Essa face. Vou colocar paralelo. E vou ocultar. Pressionar aqui. E agora eu vou arrastar pra cá, ó. Pra ver mais ou menos onde ela vai ficar. Ela tem uma interferência aqui, pessoal, tá? Não tem problema, tá? Essa interferência que não tem problema algum. Porque na prática, esse grampo aqui, ele abre. Ele vai abrir aqui, ó. Então não vai ter esse contato aqui. Então vou exibir aqui os planos. Vou abrir essa peça aqui, ó. E eu vou exibir, selecionar o plano superior e vou exibir ele, ó. E vou salvar. Agora eu vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar essa face. Esse plano. Distância de 40, podem colocar. E vou ocultar. Perfeito. Então, sair do isolar. Ó. Colocamos ali o grampo. Quando o cara for trabalhar aqui, o cara vai tirar esse grampo. E vai puxar esse pino aqui e vai guardar. Claro que aqui, pessoal, quando eu faço assim, ó. Ele vem junto, ó. Mas na prática isso não acontece, tá? Na prática ele não cairia aqui porque ele tá dentro desse furo aqui. Tá bem? Ó. Pra eu arrumar isso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso posicionar com o botão direito aqui. Exibir posicionamentos. Deixa eu ver aqui. Esse concêntrico aqui, eu tiro ele, ó. Botão direito. Excluir. E esse paralelo aqui também, ó. Excluir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó. Posicionar. Posso arrastar ele pra cá, ó. Vou selecionar essa face. Esse furo. E vou colocar concêntrico, ó. E agora eu vou desmarcar aqui pra exibir os planos. Vou selecionar esse plano aqui. Vou ocultar os planos. Vou selecionar essa face. E vou colocar paralelo, ó. Tá? E daí ele fica ali, ó. Ó. Ele fica ali. Claro que na prática ele não ficaria ali, né? Ó. É só pra parar aqui, ó. Tá? Então orientação de vista. Isométrica e podem salvar aqui e reconstruir. Botão direito aqui. Recolher. Então agora o que que falta pra gente? São os cilindros, ó. Ó. Essas peças aqui. Os cilindros, ó. Zero, zero, dois. Ali. Falta colocar esse cilindro aqui, ó. Basicamente. Ah, tá faltando aqui também, ó. Podemos colocar a peça 009 já. E aqui embaixo vai o parafuso DIN 931 M8 por 65. DIN 931 M8 por 65. Então olha só. Vamos ir aqui, inserir componentes, procurar, selecione aqui peça e vamos pegar a pp009. E larguem ela aqui. Então posicionar, seleciona essa face. Essa aqui, já encontramos relação de concêntrico, ok. Agora eu vou arrastar ela aqui pra baixo, pessoal. Vou selecionar esse furo. E esse aqui, já encontramos relação de concêntrico, ok. Vou fechar aqui. Perfeito, ó. Agora eu vou selecionar essa peça aqui com o botão direito. Vou vir aqui em isolar. Vou vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Vim na pasta componentes. E vou pegar a ruela DIN 125 a 8.4, aliás, que é pra parafuso M8. Então, botão direito aqui. Posicionar, selecionei esse furo. Aqui, já encontramos relação de concêntrico. Agora eu vou pressionar ESC. Eu vou abrir essa peça aqui, ó. Abrir peça na posição. Vou selecionar o plano frontal, vou vir em exibir. E vou salvar. Então, vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar este plano. Esta face, distância D26. Porque 26, eu quero que ela fique tangenciando ali, ó. E o diâmetro é 52, então o raio é 26. Dessa peça aqui, ó. Então, vou selecionar este plano. Este aqui, vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar aqui e vou ocultar. Então, agora eu vou pressionar contra, manter contra, pressionar, deixar seto aqui em cima, vou arrastar pra cá. Posicionar, selecionar este furo. Aqui, já encontramos relação de concêntrico. Vou desmarcar aqui, vou selecionar este plano. Aliás, esta face aqui da ruela, né, não é o plano. Agora, este plano aqui, distância de 26. Ok. Agora, este plano, este aqui, eu vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar aqui e vou ocultar. E agora, inserir componentes, procurar, selecionar a peça, pegar na pasta componentes, de 931, M6 por 65. Não, M8 por 65. Ó. Larguei aqui, cliquei com o botão esquerdo, posicionar, selecionar esta face. Esta aqui, já encontramos relação de concêntrico. Ok. Agora, aqui. Aqui, já encontramos relação de coincidente. Agora, aqui. Aqui. Vou colocar paralelo. Ok. Pressionar ESC. Para cancelar a ferramenta aqui, para cancelar a ferramenta aqui de posicionar. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui de 985, M8. Vou girar aqui, posicionar, selecionar essa face. Esta aqui, já encontramos relação de concêntrico, vou arrastar para cá. Agora, aqui. Aqui. Já encontramos relação de coincidente. Ok. Agora, aqui. Aqui. Vou colocar paralelo. Ok. Ok. Sair de isolar. Pronto. Coloquei ali. Perfeito. E agora, vou colocar a graxeira, pessoal. Botão direito aqui. Isolar. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. Vou pegar aqui, graxeira, M6 por 90. Vou largar ela aqui, posicionar, selecionei aqui, ó. Aqui, já encontrei uma translação de concêntrico. Vou vir aqui, vou marcar essa opção sombreado com arestas. Vou selecionar aqui, ó. Deixa eu arrastar essa peça para cima. Vou arrastá-la para cima aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. Um pontinho preto ali que tem, ó. Achei um de vocês aí, aquele pontinho ali, seleciona aqui. Coincidente, ok. Vou desmarcar aqui para, ó, exibir os planos, ó. Na verdade, essa peça aqui, ó. Abram ela. Venham aqui e exibam o plano direito, ó. Selecionar, exibir, salvar. Podem fechar. Agora, na graxeira, a mesma coisa. Selecionei ela, venham aqui, hein. Exibir e salvem. E agora, podem posicionar aqui. Posicionar. Selecione esse plano. Esse aqui, podem colocar perpendicular. Ok. Ocultar e sair de isolar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Assim. Vou exibir os planos aqui, ó. Deixa eu abrir essa peça aqui, pessoal. Esse pino. Tá. Tá no plano direito aqui dele, ó. Quero cortar ele para a gente ver se casou tudo perfeitamente ali. Então, eu vou salvar. Vou selecionar esse plano aqui, ó. Direito, ó. Ó. Peguei o plano errado. É esse plano aqui, ó. Ou pode ser esse plano frontal aqui, que eu não estou conseguindo pegar, ó. Aqui, ó. Tá difícil de pegar o plano aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Selecionem aqui, ó. Ocultem os planos. Tá ruim de pegar ali. É muito plano. Selecionem aqui essa face, ó. E venham aqui em vista de sessão, ó. E daí vocês vão arrastar para cá, ó. Ó. Olha ali, ó. Deixem aqui, ó. Com o canal aparecendo ali, ó. Então, eu só quero ver aqui se o canal deu certo, ó. Perfeito, ó. Pegou ali, certinho. Pegou ali, ó. Perfeito. Vai lubrificar ali. Então, o que vai acontecer na prática aqui, é que esse... O pino aqui, ele vai girar com todo esse conjunto aqui, ó. Entenderam? Tudo isso aqui vai girar, ó. E daí, esse pino aqui vai estar em conjunto com a bucha. Tá bem? Então, vou cancelar aqui. Vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. E podem salvar aí, pessoal. Salvem a nossa montagem. Na próxima aula, a gente tenta concluir ela, tá? Porque faltam ali os cilindros e várias peças ali para a gente colocar com eles ali, parafuso, porca e arruela. Tá bem? Então, na próxima aula, acho que a gente conclui o nosso projeto. Se não conclui na próxima, na outra aula ainda a gente conclui. Tá? Então, último recado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Peço também, pessoal, que além de se inscrever e ativar o sininho, deixem o like de vocês aqui embaixo, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Além disso, compartilhem os vídeos aqui com amigos de vocês que fazem engenharia mecânica, que fazem curso técnico ou que queiram só aprender a projetar no Solidworks. Então, compartilhem as aulas aqui com esses amigos de vocês. Tá bem? Então, tem também o meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acessar as duas redes. É só vir aqui embaixo e me seguir e me curtir. Tem também o meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.